Vem junto ao coração de Deus Há um lugar de paz Não entra ali tristeza e dor Nem tentação falas Jesus em quem confio É para mim e os seus Caminho sempre aberto Ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de luz Que nasce boa e saluda Dos braços de uma cruz Jesus Cordeiro Santo Guarda os remidos seus Felizes aos chegados Ao coração de Deus Vem junto ao coração de Deus Há um lugar de amor Que toda culpa vem cobrir Ao pobre pecador Ó coração atente Cessa os pesares teus Com Cristo estando junto Ao coração de Deus Com Cristo estando junto Com Cristo estando junto Junto ao coração de Deus Amém.